Agora tudo ok, arbitragem dando ok, vai começar o jogo, apita a árbitra, rola a bola! O Neito está estabelecendo mais a marcação, meia quadra nesse momento. Ferrão tentou o toque, aí o Bumezu aproveita, é a chance Bumezu, Roncario! Toque atrás ali para o Marcênio, esse é o Matheus, não encara a marcação, solta na frente, Ferrão girou bonito! E no futsal também não é fácil, imagina para um jogador canhoto, vem Ferrão na bola, bateu direto! Passou com perigo, ele reclamou de um toque, arbitragem diz que não aconteceu, passou pela barreira, parece que teve um toque ali na coxa do camisa 5, Fati! Mas a primeira chegada com mais perigo do Brasil, todo mundo já sabia! E você está curtindo na tela da Band, Marcênio recebeu, bateu em cima do Bumezu! Misa 7, o brasileiro enquadra, daqui a pouquinho vem Rocha, passa errado no Diego, chance de fora do Elmesrar para a defesa do Roncario! O descuido dele, a cobertura não funcionou porque a marcação é individual e ele saiu de novo na cara do gol! Boa bola, boa recuperação do Arthur! O Bezu passa para trás, recomeça com calma o time do Brasil! Roncario ganha do espaço, já chega ali na quadra de ataque, solta de lado e recebe de volta do Daniel! Aí vai jogando com 5, de pé em pé, com calma o time do Brasil! Para tentar confundir Marrocos, Daniel no fundo, bolão para fazer, não fez! Arthur que solta atrás, volta para o goleiro Roncario! Adiantou, vem bomba de longe para a defesa do goleiro! O chute de longe, bem na cobertura Diego! Soltou para o Arthur! Ganhou a tinha aqui a boa, prendeu, agora deixa com o Diego! De lado tem o Daniel, Diego prendeu, bateu para o gol! Para a defesa do goleiro, Ambia! Batida do Diego, que tem pressa! Melhora o Brasil depois do tempo solicitado, Rocha tirou o bonito para fazer! Ambia! Conos de idade, restando oito e quarenta e oito para o fim desse primeiro tempo! Autorizado, Jarraui de um lado, Roncario do outro, Jarraui bateu! Roncario! Defendeu o goleiro brasileiro! Fechou! Vamos ficar direto, a gente está fazendo um jogo só e isso facilita a marcação. Lançamento à frente para o Arthur, bateu direto, ela passa com perigo! Rodrigo! Do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta, na frente dele tem o Bacali! Ele espera a movimentação, girou bonito, Rocha! Passa por cima no gol do Ambia! Venceu bem e fez um dos gols do Elmes Rar! Chegada perigosa! O Nunes reclama da equipe de Marrocos, Nunes, Ferrão, bate em cima da marcação, bateu no Awaian! Girou legal, Taf tem espaço, tentou o passe por baixo e aí é contra-ataque de Marrocos, saúde, tem que segurar agora bem o Taf, sobrou! Gol! 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 De Marrocos! O Bani Pumesu! Aproveitou que a bola sobrou na cara do gol! E com muita categoria, com calma, frieza na frente ali do goleiro com o Caglio! E antes que os jogadores brasileiros chegassem para fazer o corte, ele manda para o fundo do gol, está de chapa para o fundo da rede! Gol de Marrocos, 1 para o Marrocos, 0 para o Brasil! Está conseguindo um bom resultado, está aí o Nunes, encarou legal, defendeu o goleiro! Tem escanteio ali para o Brasil, Taf, cobrou para o Machado, ela sobrou! O Nunes não aproveitou! Emprego! Soltando do outro lado, esse é o Nunes, ganhotinha boa, mas com a direita ele fez um estrago a pouco, o Nunes bateu para o gol! Na trave! Teve de novo a chance o Brasil! Quem sabe no X1, encarou, não 100% a bola sobrou, Ferrão tentou Bacali no meio do caminho! It estava lá, lateral já cobrado pelo Brasil, bola na frente com o Ferrão do jeito que ele gosta, falta nele! Travista ao Allan, preocupação total dos jogadores de Marrocos e a chance para o Brasil! Marcelo, Marcelo, ajeitou o Ferrão! Gol! É do Brasil! Para reagir no começo do segundo tempo! Para colocar fogo no jogo, é do melhor do mundo, é de um de os homens da casa, Ferrão! Um para o Brasil, um para Marrocos, batida bonita, chapada no ângulo, sem chances para o Âmbia! Vander e Acobino! Há uma ótima finalização ali, uma jogada ensaiada da bola para... Na sequência você vai acompanhar o show do esporte, às 6 da tarde tem terceiro tempo, Allan bateu para o gol! A bola bate na marcação, fica viva e sobra com o Âmbia! Deixando ali atrás agora para o Elmes Rara! A bola passa pelo Juá de lançamento na frente, o capitão Elmes Rara! Aí daqui a pouquinho eles estão fazendo dois toques na bola, estão fazendo um toque, é bacana, vai lá! Tirou bonito, o Ferrão faz! Gol do Brasil! De novo ele! Tem que respeitar o melhor do mundo, o Ferrão! Tirou fácil para cima do Macale! Categoria só tirando do goleiro Âmbia! Virada brasileira em Tubarão! Dois para o Brasil, um para Marrocos! Ferrão, do jeito que ele gosta, Vander e Acobino! Olha como foi importante, né? A bola veio lá de trás, então ficou bem... ...de Marrocos, mais três, o Brasil tem um tiro livre! Daí, Ferrão, tentou o giro, deu certo o Ferrão! Passa na cara do gol! Escapa na marcação, deu certo o Matheus! Frigou ali no meio, quase ganhou, e que passe! Pra sair na cara do gol vem Marrocos, defendeu o Roncagno! Voltou, tem disputa ainda com um desvio no Marcênio! De pé em pé vai girando o Brasil! Tá à frente agora no placar, vai na boa, vai administrando, mas quer o terceiro! O Rocha bateu, ela passou na cara do gol do Âmbia! Em cima pro Diego, se encarar a marcação é perigo! Diego! Ele contra o Saúde, prefiro o toque pro Arthur, jogou pra perna direita! Pancadão, provou pra defesa do goleiro Âmbia! Pancanteio que vai ser cobrado pelo Daniel Ferreira! Toque feito atrás, a bola sobrou, Daniel! Ficou quase que presa ali no Saúde! Bola viva, Diego! Gol! É do Brasil! Gol de capitão! Diego! Pegando forte na bola! Tinha um tumulto ali na frente do goleiro Âmbia! Complicou pro goleiro! O jogador brasileiro não tem nada a ver com isso, pegou bem na bola! O Âmbia até chegou a encostar com o pé esquerdo, mas não conseguiu evitar! Três para o Brasil! Um pra Marrocos! É incrível assim, é bonito de ver a equipe de Marrocos jogar, tá perdendo, mas é bonito de ver! Lançamento na frente, Ferrão! Bateu pro goleiro, foi pra fora! Aí o Diego foi puxado pela marcação arbitragem, não entendeu assim! É contra-ataque, é o Ayane, bateu pro goleiro, pra fora! Passa a direita do Ron Cargill, mas passa com o perigo! Era um contra-ataque três contra dois! É, perigo, mas foi falta, foi falta ali no Diego! A arbitragem, a arbitragem tava do lado, ó! Ó o Diego, recebeu na frente, trança a pé nele, a bola tá viva ainda, Ferrão! Ajeitou pra fazer! Bateu em cima ali do jogador de Marrocos! Do país africano, venceu, venceu bem e fez um dos gols, o Elmes Rar! Chegada perigosa! É, com um pouquinho ali o Bacali! O Nunes reclama da equipe de Marrocos, Nunes, Ferrão! Bate em cima da marcação, bateu no Ayane! Tá aí o Bacali! Lançamento à frente, bola que o Brasil recupera, Marcênio! Na frente, Diego, ficou difícil ali no meio de dois, a bola sobrou! Tem a chance no Rafa, viva ainda com o Diego, defendeu o Chiari! Então eles estão sempre que dominar, um tem o segundo, terceiro, o Tóquio! Bola perigosa, corte é feita, a bola sobrou, vai ter que matar a jogada! E aí é falta marcada, reda a Chiari no gol! Na bola, o camisa número 11, Ferrão! Partiu, Ferrão, bateu! Gol! É do Brasil! Ferrão! Ferrão! Terceiro dele no jogo, categoria, só deslocando o Reda Chiari! Quatro para o Brasil, um para Marrocos de virada! O Reda Chiari não fechou direito aquele canto! O Ferrão viu muito bem, bateu! Focado lá, na concentração! Quatro a um para o Brasil! Bacali vem para a bola! Vai bater para o gol, não bateu, em cima da marcação, está vivo! Arthur tenta escapar, o corte é feito! Vai terminar o jogo! Roncaglio mandou direto para o gol! Para fora! Final de jogo em Tubarão! Quatro para o Brasil, um para Marrocos!